Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Brindes a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com 1.300 dólares e tô com a Gabi. Dá um oi, Gabi. Olá. Guys, lembrando a vocês, código Amigo Ativo, brindezão aí de 12 a 50 reais. Passou no começo do vídeo, mais um bônus de 35% aí, bem top. Todos os métodos de ter posto aí na descrição com o tutorial. Gabi, 1.300 dólares, a gente faz o que, Gabi? O que a gente faz? Você quer começar como? Abrindo faca ou 3 facas ou 4 Magic. O que você acha? Ou Bitcoin de 27 dólares. Mano, se a gente abrir isso... Vou abrir Magic. Vou abrir Magic primeiro. Vamos abrir tudo isso daqui de Magic e fazer um contrato com tudo? Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Pode ser assim, abre 4 Magic muito rápido. Daí você deixa aí, beleza. Deixa essas caixas aí. Profite. Beleza. Vai ali em caixas agora. Sim. Desce embaixo. Abre Bitcoin, abre 4 Bitcoin em modo rápido. Vamos ver se tá dando bom essa Bitcoin. 4 Bitcoin em modo rápido. 27 dólares. E veio 15% não, tá ruim. Nossa, isso tá péssima. Nós se pressa, isso é muito ruim. Perdemos 100 dólares. Abre hype Knafe. Vamos abrir duas hype Knafe. Vamos abrir duas hype Knafe. Duas ou quatro? Vamos abrir duas. Modo rápido? Não, hype Knafe não, falei errado. É aquela Knafe lá. Mas meu Deus do céu, você falou hype Knafe. Ah, new Knafe. Sim, sim, eu falei errado. Esse aqui é ser. Nossa, deu 1. Podia vir 194 essa daqui, né? Ai, que bichosa. Tá bom, perdemos uma caixa. Tá, duas hyper Knafe em modo rápido? É, modo rápido. Vamos ver aqui. Tá. Que isso? Nossa, deu muito bom. Nossa senhora, olha essa belezura. Deu muito bom, velho. Vai de novo, vai de novo. Vai em duas modas rápidas agora de novo, vai. Que isso, mano. Tá dando muito bom essa caixa. É, não deu tão bom não. Tá, tá bom. Caralho. Mano, essa caixa deu muito bom até. 111. Vamos... Quatro Lula rápida? Não, a Lula tá uma merda. Vamos abrir a caixa. Eu aposto com você que a Lula vai dar profit. Não dá, mano. Essa caixa... Quer apostar? Ela só tá vindo hype pra caramba. Quer apostar um soco na cara? Vai em duas, então. Duas? Vai vir não. Duas eu não garanto. Duas eu não garanto. Duas eu não tomo ela. 67 dólares. Vem cá, gente. Vamos brincar com a estrelha do Rick. Três rápida? Ela tá dando muito bom. Quatro rápida. Nossa, tá péssima também. Que ia dar ruim. 23 dólares. Essa daqui tá boa. Não vem. Nossa, pior. Mano, a gente começou com 1.300 e tamo com 1.341. Tamo no profit. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Bota aí. Depois vamos fazer uma doideira. Bora. Mano, um contrato de 1.300 dólares. Já fez, Gabi? Não, esses contratos... Gabi, 1.300 dólares. Ela pode vir Dragon Lair ou Medusa, Gabi. Ah, até parece que vai inserir graças em Papu, né, cara? Pera aí. Pera aí. Opa, calma. Aí. Só essas duas. 44 dólares. E vai vir pra gente. 120. Mano, esse contrato tá dando bom. Pera aí, pera aí. Se der bom isso daqui, ó. É um sinal. Se der bom isso daqui, é contrato. Se der bom é um contrato de 6 mil reais. Meu Deus do céu. Deu bom. Não, não faz isso, não. Calma aí, calma aí, Gabi. Calma aí, Gabi. Ai, meu Deus, começou. Dólar. Quanto está o dólar hoje? Tristeza. 5,39. Nós temos quantos? Deixa eu fazer uma bagulha primeiro, então? 1.401. Tá. Deixa eu só ver um negócio. 1.431. Mano, um contrato de 7.700 reais. Não, não faz isso, não. O que você quer fazer? Eu vou fazer esse contrato, sim. Fazer tudo. Não. Nem pensar. Tudo, não. Nem pensar. Eu vou fazer esse contrato, Gabi. Faz mais de um ano que eu não faço um contrato grande assim, cara. Eu preciso fazer esse contrato. Mas só vem coisa ruim. Não, não vai nem coisa ruim. Você perde a metade. Você sabe disso. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Ó, se eu fizer esse contrato aqui, ó. Se liga. Vai perder 1.300. Vai votar só com 200 pra casa. 1.300. Gabi, vai dar bom. Gabi, para. Vai votar com 300. Faz o seguinte, ó. Eu vou vender isso, 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 isso. Nossa, vai dar pra abrir muita coisa. Não, você vai poder dar calma. Calma. Isso. Vai dar bom. Não, vai ela fazer o que você quer fazer. Não, dá cal. Dá cal primeiro, o que você quer. Eu queria vender tudo e abrir a da Newknaith. Não, não, não. Porque ela tá dando boa. Deu ruim as últimas dela. Ah, deu sim, deu sim. Deu muito ruim. Nossa, muito ruim. Minha banca tem a chance de bugar e não dá pra fazer o contrato ainda. 70 dólares, calma. Abre o Magic. Uma Magic manda rápida. Uma Magic manda rápida. Eu não é bad agora. É. 31. Tá dando ruim nas caixas, eu falei? Abre o Rick. Duas manda rápida. Nossa, eu jurei que era uma faca. 41, Gabi. A Rick de novo manda rápida. Quantas? Deu 3. Tá, deu ruim. Tá, faz um auto completo. Calma aí, eu vou profitar um pouquinho antes então. Ai, tristeza. Eu durmo no meu coração, velho. No meu coração. Você sabe que é isso, velho. 2,3. Eu não sei que vai dar ruim. 2,3. Navaja. 2,22. Eu sei que você joga no Praga, vai dar ruim mesmo. Se vir, se vir, se vir a Navaja, você faz o contrato. Se não vir, você não faz. Não, nada a ver. Tá maluca? Tá maluca? Tá maluca? Não faz, pelo amor de Deus. Eu vou fazer, vai dar bom, Gabi. Vai vir menos de 500 dólares isso aí, mano. Vai dar bom, Gabi. Vai dar bom. Então vai lá, então. Gabi, eu vou te falar. Eu vou te falar o que vai vir. Ou vai vir, ou vai vir essa daqui. Ou vai vir essa daqui. Ou vai vir qualquer item abaixo da Dragon Long. Se vir uma Glock Fade, eu já tô feliz. Uma Pandora. Olha isso, Gabi. Mesmo vindo item mais barato, cara. Que coisa linda. Coisa linda. Nem falo nada. Cara, esse daqui parece a... A... Isval Verde, cara. Essas skins tão bonitas que é, cara. Sai fora. Se vir, você faz. Se não vir, você não faz. Até parece. Manos, a Gabi tá com medo. Vamos fazer o contrato. Fecha o olho, Gabi. Guys, 10 itens. 1360 dólares. 1360, 7 mil reais no contrato. Pode vir até 25, quase 30 mil reais pode vir no contrato. Ou pode vir 340. E guys? Eu te garanto. Bugou. Que não vai vir nem isso. Aleluia, que bugou. Amém, meu pai. Vai, Gabi. Amém, meu pai. Amém. Dá cal. Se der ruim, sua cal agora, Gabi. É, nuke naif. Nuke naif. Só nuke naif. Duas rápidas? Três rápidas. Não pode. Tá, pode. Boa. Oi, essa aqui, bom. Tá. Vai de novo. Vai de novo. Vai duas. Calma um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Duas mudas rápidas. Pera. Tá, começou a dar ruim. Começou a dar ruim. Falei? Não. Oxe, perda sem conta. Vamos pra Magic? Vamos. Abri. Quatro Magic mudas rápidas. Meu Deus do céu, guys. Meu Deus do céu, mano. Calma, deixa eu esperar. São 250 dólares. São 2 mil reais, cara. Nossa, agora ele tá preocupado, né? Com o contrato de 7 mil, ele não tava preocupado. 390 dólares, profit. É uns bagulho de dedo que eu vejo, velho. E vamos finalizar com quatro rápidas de percanaife? Vamos dar três, bora? Três, vai. Manda rápido. Nossa, essas caldas, Gabi. Nunca mais abrir isso, nunca mais, nunca mais abrir isso. Perdemos quantos? Eu, né? Foi sim, eu, foi sim. 1.200, manos. 1.200. Nossa, pra que você vai fazer isso, cara? Manos, 1.200. Nossa. Calma aí. Isso, que ainda tem que não vai, ainda vai. Calma aí, calma aí, calma aí, guys. 980. Você sabe que vai vir menos... Ai, sim. Vamos deixar as facas. Vamos deixar as facas. E vamos vender as skins. Essas facas eu vou fazer um contrato, querendo ou não. Nem que seja no próximo vídeo. 315 dólares, be calm. 4 médicas, é rápida? Hype, Knave. Não, vamos abrir aquela... Vamos abrir a faca normal, vamos ver, né? Não abriu ela ainda. Uma rápida? Abre duas. Não dá duas. Normal. Duas. Não dá? Dá sim. Não dá! Abri uma normal. Prejuízo. Abri outra. Rápida? Hum, hum. Não, normal. Pra finalizar o vídeo aí, vai. Vamos finalizar o vídeo com uma carambite. É. Guys. Tá tosse. Gabi ripou 300 dólares, nossa. Foi sim, foi sim. Você ia ripar mil e pouco. Ainda bem que o... O deus do CSGO não deixou pra acontecer isso. Guys, eu vou fazer esse contrato. Quem quiser ver, fique de olho no próximo vídeo. No próximo vídeo vai ter um contrato de 7 mil reais. Quero nem saber. Ou um pouco menos, vai. Não vou deixar não. O dia que mulher mandar em mim, fia. Pra mandar em mim, tem que colocar a aliança no dedo, fia. Vamos ver. Eu já mando em você sem aliança. Deve ser sim. Deve ser sim. Enquanto não tiver... É não, é não. Enquanto não tiver com uma aliança no dedo, você não manda não. Ah é? Pode ir. Porque é cachorro louco. Aham. Tá bom. Vamos saber. Tô brincando. É bom saber. Calma. Tá de vamo. Aqui é a égua louca também. Pode ir pra. Olha. Pode ir pra. Pode ir pra. Pode ir pra. Eu tô acostumada. Calma. Brincadeiras à parte, guys. Vamos finalizando por aqui, mano. Mano, nós começamos com o 300. Tivemos um pouquinho de prejuízo por causa da Gabi. Mas estamos saindo aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove facas. Um kit no honor praticamente. Bem top. Então é isso. Utilizei um código amigo aí e venham no próximo vídeo pra ver esse contrato maluco. Eu vou esperar um minuto até ter uma skin boa o suficiente pra fazer esse contrato, mano. Isso é nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Um beijo aí, guys. Falou rapaziada. E é isso, mano. Aqui nóis é cavalo louco. Valeu. É o caralho. E é o caralho. E é o caralho. E é o caralho. E é o caralho.